Eu fui uma das lutadoras daqui, da Raposa 2, e eu fico triste, e eu tô triste ainda. E às vezes eu fico pensando, por que que eu lutei em vão, será? Com febre, com tanta dor, fazendo autodemarcação. Então essa é a minha preocupação. E vocês jovens que estão aqui, vocês estão pra amanhã. É pra vocês que nós lutemos, olha como vocês estão aqui. Então, essa doença não é brincadeira não, quase que eu perdi minha companhia. Quase, quase, por um pouco que ele se tornou. Então essas doenças que a gente está vendo, ainda estão vindo mais pior do que isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente está vendo esse garimpo, estão dizendo que estão vindo de forma, mas não estão vindo de forma. Estão vindo daí, desses ferrais. Nós, como indígenas, nós sabemos que a doença está aí. Que a gente não pode mexer com a natureza. A natureza foi Deus que fez. Aí estão vindo gente, como a gente ouviu muito primeiro, de fora. Será que eu lutei pra essas pessoas de fora vindo? Não. Eu lutei pras povos indígenas. Com meus netos, meus netos, essas netas e outros netos que estão nascendo aqui. Eu sei que eu sou, ainda estou pra viajar. Mas eu quero deixar bem claro pra vocês. Que essa terra foi ganha por nós, pra vocês, pra filhos de vocês, pra netos de vocês, e pra geração em geração que vem. Então, eu peço vocês, jovens, sejam fortes e não trabalhar sem empombo. Vocês têm que ser fortes mesmo. Vamos ver amanhã, não de hoje. Vamos ver o que vai acontecer amanhã com a gente, com vocês principalmente. Com esses clientes que estão nascendo e crescendo. Então, tudo isso, gente. A terra é sagrada. A terra é nossa mãe. Porque é bela que a gente tem o nosso sustento.